Boa tarde, companheiros. Aqui quem vos fala é o A4594. Vim aqui agora no estoque de Guatemi e fechei sabendo a novidade aí que a 99 não atende mais em Salvador. Nem a Maralina e nem aqui em Guatemi. A bola de neve tá se formando. Pra quem faz corrida de valsh, ficar de olho aberto, que ele já saindo de Salvador pode ser um golpe. E vamos reclamar quem? O rapaz que trabalhava aqui, quando abriu o e-mail hoje dele, estava fechado o e-mail. E só sinalizou que ele tava sendo demitido. Que ele se direcionasse para o aeroporto e lá tinha uma representante que ia chegar num determinado voo. Ele assinou a demissão e veio embora. Então, não foi ninguém que me contou. Foi própria a pessoa aqui da 99 mesmo, funcionário que trabalhava aqui nesse container aqui no fundo de Guatemi. Então fiquem atentos aí, viu, que ainda tem 99 instalado. E aí Obrigado.